Mas e na Alemanha, na Europa, por onde você passou, também existem essas piadas de violista? Claro, em todos os lugares. Claro, todo mundo zoa. Eu acho que é mais natural, porque, veja, com o tempo, os violistas antigamente a gente tinha muito menos recursos. Então, alguns violinistas se arriscavam para pegar um instrumento, mas quem pegava um instrumento de cara? Não tinha muito controle, era uma clave, é outra, sabe, afinação, afinar a viola também é complexo, não é tão simples quanto parece, porque a viola está numa região ali que é intermediária. Então, você tem o violino primadona solando lá, vamos dizer, os baixos que fazem o baixo, a viola é a voz do meio. Então, afinar não é só afinar o instrumento, é você afinar o conjunto, então isso já é mais difícil. E aí pegava muito no pé, porque aí o violista ficava mais nervoso, ia menos técnica. Só que, com o tempo, hoje em dia, você tem o contrário. Você tem, por exemplo, o Lawrence Power, que pega um violino e toca o duplo de branos maravilhosamente. Você tem violistas que tocam, tecnicamente, são David Aron Carpenter, toca Capricio Paganini, o Matt Schuches, hoje tem um nível de viola muito alto, tecnicamente. Eu toco aqui, agora eu estou faz algum tempo já, no segundo violino aqui da Sinfônica de Natuba, e tem uma amiga minha que senta já do meu lado, assim, ali. E eu, às vezes, estou no meio do ensaio, você fala assim, nossa, Dani, caramba, mas tem até colcheia dessa vez, hein? Pô, agora... Tá difícil dessa vez a parte. É, parece teatro de tubista, né? Tubista também tem teatro. O cara vai fazer a prova, ah, então você vai tocar... vai tocar de música clássica. Pode tocar seu concerto clássico, tá bom. Pau, 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 pau já mudou pra viola, cara, em um ano, já tocou todo o repertório de viola. Os três concertos que tem pra viola. Também acabou, né? É, mas olha, isso é uma piadinha. Eu rio muito, mas é um dos instrumentos que mais se tem composto. Se você pegar século XX, XXI, tem muita obra pra viola. Se você pega o oboé, flauta, por exemplo, eles apoiam. É. Tem um oboísta aqui que ele, na sinfônica, né, o Eleodoro, até talvez você conheça. Manda pração pra ele, Eleodoro. E aí sempre na hora que vai começar ele começa a tocar uma partita de bala, alguma coisa no oboé. Eu falei, cara, mas você tá parecendo violista, bicho. Você fica tocando só o repertório de violino.